Música Nós estamos desde há alguns meses preparando esta celebração devido a importância que damos a ela. Então, para o último domingo, já a Associação dos Amigos Serviços do Patrimônio Histórico, que é uma entidade de apoio ao Complexo da Estação da Cultura, a Associação dos Amigos Serviços do Patrimônio Histórico, que comemora 10 anos nesse ano, e como parte das suas comemorações, já havia organizado uma mesa de interesse sobre lembranças da África que jazem no nosso coração, de todos nós. E então, a propósito disso, nós organizamos uma mesa desse tipo de interesses, onde havia livros, revistas, materiais de propaganda, folders, e informações, sobretudo, sobre essa questão. Havia também uma mesa de oficina de confecção de bonecas negras, onde o trabalho com a oficina de bonecas negras, ele consagra esse relacionamento com a nossa ancestralidade negra. Que o Brasil é um país formado, onde não dá para estrincar uma coisa das outras, e a presença negra é desde os primórdios do Brasil, e a gente necessita de trabalhar isso com todas as pessoas, com todas as populações para desenvolver essa consciência. Então, consideramos isso um fato muito importante, pois ele vem para dentro do Complexo da Estação da Cultura, diante do Museu de Arte, na plataforma onde muitas pessoas se reuniram, com duas peças de teatro, com o lançamento de um livro, e conversas a respeito de literatura e outras linhas da arte, também é essa reflexão sobre essa questão. Estamos muito felizes com esse acontecimento. Antes disso, no dia 14, nós tivemos a oportunidade de uma longa reunião com o coordenador do movimento negro nessa região aqui, que é o senhor Luiz Carlos, e com quem nós conversamos sobre todas as questões relacionadas a isso, pelo menos pretendemos conversar sobre essas questões todas, e estivemos falando sobre isso, que essa discussão que atualmente está dentro do movimento negro e dentro de outros movimentos que discutem questões culturais, que é a questão da ressignificação do 13 de maio. Porque, como os que nos assistem nesse momento devem saber, em décadas passadas, até o final da década de 80, quase todas as pessoas celebravam o 13 de maio como a data máxima da comunidade negra, por causa de ser o dia da assinatura da Lei Áurea. A partir daí, começou-se a trabalhar a questão de que a data magna para a questão da discussão da igualdade interracial e a não discriminação, abaixa o preconceito e essas coisas, não seria essa e sim o 20 de novembro, tanto é que agora essa data tem foros até de feriado em algumas cidades. E nós também nos associamos a esse estudo, ao trabalho com relação a essa questão desde aquela vez. E então, na atualidade, se fala de uma coisa que parece ser o contraditório, mas não é. Se trata, sim, de se redescobrir, num momento mais inicial do ano, alguma coisa que nos ajude a que toda a população mantenha aceso e vivo durante o ano essa discussão. Porque em novembro, como é no final de novembro, a Semana da Consciência Negra, pois logo depois do 20 de novembro, tudo, na expressão do coordenador dessa região, se pulveriza. Se pulveriza na discussão e nas devoções e nas celebrações culturais e religiosas relativas ao Natal. E nós queremos concentrar essa discussão em torno desse assunto para que ela ganhe a importância de que ela necessita. Porque, no mais das vezes, a comunidade negra é tida e a vida em época de carnaval, por exemplo, nesses momentos de Semana da Consciência Negra e, no restante do tempo, essa discussão que aboliria com os preconceitos, que superaria as dificuldades de todos os tipos que existem nessa área, não acontece. Então, assim, nós queremos, nós estamos trabalhando isso. A gente fez uma pequena vitrine aqui com documentos da década de 80, quando do centenário, 88, quando do centenário da abolição da escravatura, quando foi um auge da chegada a isso do 20 de novembro. E aqui, alguns objetos que remetem às reflexões dessas coisas que existem dentro de cada um de nós e que a gente sabe que tem a ver com a África, que tem a ver com toda a população brasileira e com todos os problemas e com as graças, com as delícias e os problemas que a gente vive como nacionalidade. Então, assim, também gostaria de aproveitar essa oportunidade para dizer que tudo isso tem um endereço no calendário de 2015, que é a data de 13 de maio, justamente, quando vai acontecer uma grande caminhada das mulheres negras em todo o país. Nós estamos também ligados nisso. O nosso complexo cultural daqui, vamos procurar manter essa essa contribuição, assim, a discussão nacional. E nós estamos felizes com isso e queremos cumprimentar a todas as pessoas que estão ligadas nessa discussão, porque ela é da maior importância e nós precisamos também aqui na DIPAC de que as pessoas cheguem aqui e visitando essa pequena mostra, talvez possam participar, assim, de uma reflexão, deixando nessa folhinha de perguntas, aqui, sobre a mesa, uma folha de perguntas. Quaisquer que foram trazidas de um encontro sobre a justiça e o cotidiano do escravo. É a justiça, a legislação, na época do período escravagista. E de lá nós trouxemos essas folhas muito úteis, porque elas têm algumas pessoas que querem escrever perguntas, têm perguntas sobre isso. Pois se alguém tiver perguntas sobre isso, com muita alegria, nós queremos receber nesses pequenos papéis aqui, que estão nessa vitrine, na sala da Associação dos Amigos Serviços do Patrimônio Histórico, onde tem esta vitrine de manifestações de arte popular. e os quais foram precisar. E aí 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 Tchau, tchau.